Olá pessoal, aqui é a Ana Maria do canal Dia a Dia da Escola, o maior canal de educação do Brasil e hoje eu vou falar sobre representante de turma, como escolher o representante, como é que faz esse negócio de representante, tem que ter representante de turma na escola, vou falar um monte de coisa para vocês que eu acho que vocês vão gostar muito, principalmente você que é coordenador pedagógico e aí eu já peço para você compartilhar esse vídeo com todos os coordenadores, porque vai ser de muita ajuda para esse profissional e para o professor também, é bom ele estar ciente de qual que é a função desse representante, né? Peço para você inscrever no canal, clica aqui na palavrinha inscrever, já dá seu like de cara porque aí o YouTube espalha esse vídeo para todo mundo e é muito bom isso para mim. também já clica no sininho para quando eu soltar o vídeo novo você receber a notificação e já poder assistir e principalmente aqui ó, aqui embaixo está escrito assim, seja membro, clica nesse seja membro, você vai fazer uma, você vai se inscrever como membro e aí vai dar uma contribuição mensal em troca disso. vou fazer para você uma live semanal toda terça-feira às 19 horas para tirar as suas dúvidas e uma mensal onde eu vou conversar somente com os membros para tirar a dúvida de vocês. Então entra lá que eu acho que você vai gostar e a gente vai ter uma interação bem próxima, tá bom? Mas vamos rodar a vinheta e falar tudo sobre representante de turma. Gente, o Estado, o Estado de Minas Gerais, ele soltou um plano de ação do Conselho de Representantes de Turma 2022. Legal, essa orientação é bem legal, inclusive eu vou deixar isso aqui no meu blog para você que é de outros estados ou você mesmo que é de Minas Gerais, é uma orientação bem joinha, que compensa dar uma lida, compensa verificar, ele fala de um plano de ação para os representantes de turma, o que o representante de turma tem que fazer, ele é como escolher, é, tem umas coisinhas joinha aqui sim, compensa dar uma lida, mas vamos lá, vamos no que interessa. Representante de turma, se você chegar numa sala e falar assim, hoje vamos escolher o representante de turma, eleição, gente, a sala vai eleger o pior aluno da turma, o mais bagunçado, aquele que bagunça mais a sala, aquele que é mais zoeira, aquele, né? Então, antes de você fazer isso, é, precisa colocar critérios. Eu, todas as vezes que eu vou na sala, eu falo, gente, hoje nós, eu vim aqui para escolher o representante de turma. Critério, para você ser representante de turma, primeiro, tem que ser um aluno que não falta, porque eu preciso dele todos os dias na escola. Segundo, tem que ser um aluno que tenha boas notas, porque como que ele vai falar para um colega assim, ou fulano, é, vamos melhorar essa nota, ou melhor, o colega faltou, aí ele precisa do conteúdo que faltou, é o representante que passa o conteúdo para ele. Se o representante não vai à aula, não é bom aluno, como é que vai passar o conteúdo para os demais colegas? Então, tem que ser alguém que não falte, alguém que seja aplicado, né? Porque tem que fazer isso, é, tem que ser uma pessoa super responsável, porque lá na escola, o que que eu faço? Eu tenho uma pasta por sala, o representante, ele faz a chamada todos os dias para mim. Então, antes dele entrar na sala, né, porque a aula lá é da uma, cinco e meia. Antes de entrar na sala uma hora, ele passa na supervisão, pega a pastinha da sala dele, leva para a sala dele. Aí lá, ele faz a chamada, é, quem veio, ele põe pontinho, quem não veio, ele coloca a falta, eu coloco um F. E quando dá três e meia, que é a hora do recreio, ele vai na minha sala e deixa em cima da minha mesa, essa pastinha. Essa pasta, gente, para que que serve isso? Se vier alguém do conselho de, do conselho tutelar, ó, o aluno tal, tá aí? Porque, eu só, eu abri a pasta, não preciso nem na sala saber se ele tá ou não. Um pai liga para mim, Ana, o meu filho tá aí, ou ele tá matando aula, eu queria saber? Aí eu olho, verifico se ele veio à aula ou não. Então, tem que ser uma pessoa que eu possa confiar, porque ele vai ser responsável pela chamada diária. Imagina se eu falo para um pai assim, olha, aqui tá, ele tá com falta, ele não veio, e ele tá na sala. Com que cara que eu fico? Então, tem que ser um aluno com que eu tenha confiança de tê-lo ali como representante, porque ele, de uma certa forma, ele vai me ajudar no meu serviço. Então, tem que ser alguém que eu realmente, né, possa confiar. Tem que ser alguém que seja, que não tenha vergonha de vir à frente e falar, porque às vezes eu vou dar, eu tenho um grupo de WhatsApp com os representantes, e eu passo aviso para eles. Pessoal, avisa na sala hoje que eu vou tirar foto, que eu vou fazer um carômetro, que eu vou em todas as salas e eu vou tirar foto de vocês. Então, tem que ir arrumadinho. Amanhã eu vou na sala tirar foto e tal. Então, eu peço para eles irem na frente e dar o meu recado. O vice-diretor é a mesma coisa. Outro exemplo. Aí ele tem que vir na frente da sala, então ele não pode ter vergonha, né, e falar o recado. Outro exemplo. O professor está demorando muito para chegar na sala. É o representante que vai até o vice-diretor e fala, olha, não tem ninguém na minha sala, já passou 10 minutos da aula e o professor não chegou ainda, ele faltou. Aí o vice-diretor vai lá resolver, vai saber se cadê o professor, se ele não veio, vai lá resolver o problema. Então, o representante tem que ser uma pessoa proativa, tem que ser alguém que saiba falar, que não tenha vergonha de vir à frente, que seja responsável, que não falte às aulas porque precisa passar o conteúdo para os colegas que faltaram, que seja uma pessoa que a sala goste porque, afinal de contas, ele está representando a turma dele, a sala dele, então tem que ser alguém que a turma também confie. Enfim, eu falo tudo isso para eles. E aí eu pergunto, quem quer se candidatar a ser um representante de turma? Aí, depois dessa ladainha toda, gente, normalmente levanta a mão, assim, uns 3 ou 4 e olha lá. E aí, quando levanta a mão, eu coloco o nome no quadro, falo com o professor conselheiro e falo com o professor que está na sala, falo, então, desses 4 aqui, professor, quem que você vota, quem que você acha que é uma pessoa que faz, né, que completa todos esses requisitos. Então, primeiro, eu já pergunto para o professor, para já dar uma inibida, porque vai que ali tem alguém que entrou também de zoeira, né? Eu não conheço todo mundo na sala, eu não estou ali todo dia. Aí o professor fala, ah, fulano, ciclano, eles são bons, eu voto neles, beleza? E vocês, gente? Vamos lá. Ah, quem vota nesse, levanta a mão, quem vota nesse, levanta a mão. E aí eu conto os votos. Os mais votados é o meu representante. Aí o representante eleito, eu pego o nome completo, pego o e-mail, pego o telefone, porque eu tenho que passar isso também para a Secretaria da Educação, né, e escola pública tem que fazer isso. A gente passa para eles, mas eu tenho que ter registrado tudo comigo também, né, certinho, porque se eu precisar falar com eles, faço um grupo de WhatsApp com esses alunos, tudo certinho, e assim, ao longo do ano a gente vai trabalhando. Se eu tenho algum problema com algum aluno, se algum aluno muda de escola, muda de cidade, alguma coisa assim, se deu algum problema na sala e tal, eu vou na sala e faço outra eleição. Mas, a princípio, o time que está ganhando não se mexe. Então, o representante é isso. Outra coisa importante, o representante, que eu esqueci de falar lá atrás, o representante tem que ser discreto. Por quê? Porque ele participa do conselho de classe. Ai, mas é obrigatório ter um aluno participando do conselho de classe? É obrigatório, isso tem uma legislação para isso. Eu vou até procurar legislação aí, se eu encontrar o político para vocês. É obrigatório, sim, a participação. E o aluno que participa, gente, por outro lado, não é uma coisa ruim, é uma coisa legal. Por que eu digo isso? Porque várias vezes em conselho de classe, a gente fala assim, ah, o aluno tal, ele é muito relaxado, ele está faltando muito, ele não está nem aí, não sei o que, não sei o que. O professor reclama, todos os professores reclamam de determinado aluno. Aí o representante fala assim, ô gente, professor, eu posso falar um negócio? Então, o pai e a mãe dele se separaram, ele está com tal, tal, tal dificuldade, ou esse aluno começou a mexer com droga, ele está fazendo isso, isso e isso. Então, às vezes o aluno, gente, ele sabe, às vezes não, normalmente, ele sabe de coisas que o professor não sabe. E aí, é o aluno que nos comunica o que está acontecendo, muitas vezes. Olha, está acontecendo tal, tal coisa na casa dele, ou essa aluna ficou grávida, ou essa aluna, entendeu? E são os alunos que nos contam, muitas vezes, o que está acontecendo. Então, eu achei super válido a participação dos alunos no conselho de classe. A princípio, os professores não gostaram, mas à medida que foi passando o tempo lá na escola, eu digo por experiência lá na escola, os professores começaram a gostar, porque os representantes não chegavam na sala contando, eles realmente foram discretos, eu aviso que não pode falar nada, que tem que ser uma pessoa que guarda segredo, do mesmo jeito que eles estão contando para nós, a gente vai guardar segredo, nós não vamos expor o aluno, o representante, mas também não queremos que ele exponha os professores. Então, é segredo, o que acontece ali no conselho de classe, morre ali. Isso é legal, porque o aluno está se sentindo responsável, ele colabora falando um outro lado do aluno que a gente não conhecia, e ali a gente pode ajudar, muitas vezes, o aluno, ter um outro olhar para o aluno, que não teríamos se não tivesse um aluno ali participando. E é isso. Final do ano, gente, nesse projetinho do governo aqui, tem no plano de ação, aí tem aqui, atividade, o que aqueles representantes fizeram, responsável, prazo, foto, portfólio do representante de turma, dos professores, enfim, legalzinho. Mas, na prática, o que acontece, o que a gente pode fazer é isso que eu acabei de falar pra vocês. Caso tenha ficado alguma coisa aí sem entender direito, comenta aqui embaixo que eu explico pra você, ou você vem no meu Instagram, dia a dia na escola oficial. Vai lá, conversa comigo, me pergunta que eu te respondo lá com o maior prazer. Um beijo no coração. Tchau. Tchau.